Rapazes, eu acho que estou fazendo esse gameplay, mano Para mostrar a nova skin Que vem da Da PS Plus, rapazes Olha o vídeo do VPS 4, mano O que o VPS Plus já confere lá Que eles estão dando essa skin Eu sempre quis saber o que acontece Esses amigos aqui Escolher um quadro para cair, né Eu vou aqui mesmo Vai lá Eu vou aqui Eu acho uma 12, né, velho? Eu sou muito bom de 12 Mano, eu já não consegui Eu não tiro esses enfeites aqui, velho Nem do Natal, né Vou tirar depois Vamos lá, cair aqui, mano Rapazes, hoje eu quero mandar um salve, mano Com meu parceiro, mano O Pio do Sérgio Que está sempre comigo, velho É... é... Jogando aí, beleza, mano E... quero mandar um salve também, mano Que manda igual, velho Aquele que fez a... a minha intro nova E o perfil aqui do canal, mano Então, velho, brigadão, velho Um salve aí, beleza E sigam ele nas... e sigam ele nas redes sociais dele, beleza E é isso, mano Então, vou fazer uma gameplayzinha aqui, né Essa parte... não tem nada Não tem nada assim, né Ah... essa parte daqui, mano Eu acho bem bonita essa skin, mano Não dá pra ver de frente Aqui, né Não dá pra ver... é isso Ajuda essa女arinha, né Que coisa que eu largo Não dá pra ver de frente Não dá pra ver de frente Tem um cara ali, mano. Vou tentar, velho. Não sei se eu vou dar conta do recado não, velho. Não, tem um cara. Vamos esconder aqui. Vamos esconder aqui. Vamos esconder aqui, velho. Aí foi outro. Pra essa aqui, mano. Mas pra distância mais longa mesmo. Mas não vai ser picareta, mano. Não gosto muito não. Mas depois dessa partida aqui. Vou gravar só uma partida mesmo, beleza? Espero que a minha movimentação esteja boa. Eu tô jogando mais com mais teclas, só que eu tô jogando com controle agora, beleza? Tô achando um pouco sem graça, mas ela comprou ele. Aff, que problema é que a movimentação não tá completa, rapaziada. Por isso. É, o que fala aqui não pode usar enxurraga, né? Ah, não sei se eu uso confidencial e não dá nada. Acho que é mentira, rapaziada. Se você já avisa aí, mano. Se o cara acredita, acho que eu com medo de pousar aqui. Então, vamos... Esse aqui é um cara. O rapaz da garota é o V-Bucks, tá? Não tem uns emotes, mano. Nem emotes. Os emotes que eu tenho é tudo ganhado, mano. Vou trazer essa garotinha aqui. Hum, cheio de cima. Dá pra ver aqui. Passa a coleta, né, mano? Eu não gosto muito de jogar no controle mais, gente, velho. Tá, né? Eu não curto muito esse bicho aqui, mano. Eu prefiro a grandona. Tem gente que curto ou não curto muito. Mas não vai dar a opinião de cada um, né? Rapaziada, muita gente me pergunta ainda, mano. Se eu não jogo Free Fire, velho. Eu não jogo muito Free Fire, beleza, rapaziada. Eu jogava, só que ele, mano. É... Não foi valendo de enjoar nem nada. É porque... E também não teve motivo de passar raiva. Que forte, né? A gente já me passou muita raiva também. E acabou que eu aprendi a jogar, mano. Passou umas kills, né? Eu trouxe isso aí, mano. E ela percebeu que eu fiz umas kills aí, ó. Eu tô fora da... Então, rapaziada. Aí eu aprendi a jogar, mano. E o jogo não passou mais raiva, entendeu? Então, é tipo, só se aprender a jogar, mano. O jogo não gosta de fazer mais raiva. Mas, cara, o Free Fire, mano, é problema de conexão de rede. Rapaziada, a minha internet é horrível. Eu vou falar pra vocês. Mas não é culpa da internet, beleza? Os servidores dela estão lotados. É... E no Free Fire, dizem que toda a internet consegue jogar, né? Mas eu não consigo jogar toda a internet, mano. Eu coloco minha rede móvel, né? Não entra. Coloco Wi-Fi, também não entra. Liga os dois, não entra. Eu falei, mas fica sabível, velho. Vamos jogar mais esse aqui, não, mano. Eu acabei que eu nem joguei mais. Preferi jogar só Fortnite mesmo. Mas eu, na minha opinião, rapaziada, eu acho que o Fortnite é melhor, porque... Os gráficos... É, ele é um pouco errado, né? Porque essa esfumação... É um pouco... É um jogo um pouco errado, mano. Mano, esse aqui é maior. Perdi o tempo, velho. Então, eu acho que isso não deu, né? Um bichinho duro. É... Então, rapaziada, eu preferi, mano, optar... Por já... Opa! Por jogar só Fortnite, beleza? É isso, mano. Oxi... Não sei onde ele veio, mano. Não sei. Isso que é por aqui. Não sei, rapaziada. Eu sabia que eu não consegui, mano. E... Eu vou só mais um, velho. Então, não... É isso. Então, é o vlog. Então, eu meio que... Parei de jogar free fora, justamente por essa motiva, né? Tipo, eu fui lá no... Eu fui numa casa, mano. Porque a internet era de 100 MB, velho. E deu erro. Eu falei, cara, problema não é a internet. Problema é o meu jogo, velho. Ficou dando erro direto. Muito menos o celular, porque eu já tentei bucar de celular, mano. Já tentei no... No Z3 Play, que é o meu. No A50, no A10. No G7 Play, mano. Já tentei bucar de celular. E... E não deu certo, rapaziada. Então, eu acabei falando, velho. Deixa eu quieto, mano. Não vou jogar mais esse jogo, não, velho. Acabei desinstalando. Até porque tava ficando muito pesado também, mano. O meu celular esquentava, a bateria não durava, velho. Aí eu... Não esquece de saber, velho. Deixa isso pra lá. E... Acabei não jogando mais. E ficou por isso. É... Não tem gente que pode até me chamar de fresco, cara. Que eu não gosto de jogar. Mas é a opinião minha, rapaziada. Eu não gosto, beleza? É que, tipo assim... Tem gente que fala que Fortnite foi um jucato poderoso metal, cara. Não tem nada a ver, mano. Porque... Outros falam que Free Fire é uma cópia. Mas pode até ser cópia. Mas tem gente que gosta e tal. Então... Mano... Fico meio de boa. Agora só porque o cara joga Fortnite, os caras falam... Ah, mas é boot, não sei o que. Mas pode botar, manch. Todo mundo que joga Free Fire... Bota pra jogar Fortnite pra ver se ele vai sair. Melhor não vai, cara. É diferente. Totalmente diferente. Eu, quando cheguei no Fortnite, eu não fazia uma kill, mano. Tudo que eu jogo Free Fire eu fazia cinco, seis... Até dez, às vezes. Aí você fala se joga no controle. Eu já joguei no controle Free Fire também, mano. Não dá a mesma... E no Fortnite é muito diferente. Então, rapaziada. Não vá confiando. Mano, você fala que eu jogo Free Fire e quem não sabe jogar Fortnite... É muito diferente, juro. E realmente, mano. Quem joga Fortnite, velho. Joga bem, mano. Muito bem. Porque... Não é um jogo fácil. Mas você encontra com vários Pro Players também. No Pro Players. Você se encontra com vários Pro Players também, certo? Não que no Free Fire ele não tem, né? Tem o Elisão. Tem o Piozinho. Tem o Nobru. É o Gato, mano. Esses caras jogam ruim também. Mas o Fortnite, mano. Na física... Olha como é diferente. Ah, não deu a conta. Mas ele é totalmente diferente, cara. Ele é um pouco errado também. Ele é um jogo desse fogo aí, ó. É um jogo um pouco errado, mano. Mas, velho. É um jogo incrível. Eu acho isso aí. Mano, não saiu, velho. Como é que isso não sai, mano? Depois eu tento. Vamos, rapaziada. Eu gosto bastante do Fortnite, mano. Mais que a gente fala. Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta. Eu gosto, mano. Particularmente, prefiro Fortnite. Primeiro, já dá pra saber que é errado. Por isso que eu gosto da chuva, né? Um deles com uma chuva, muito menos de ferro. Desse jeito. Mas ele roda. Eu acho que pode até ser o que é que ele era de novo. Não sei. E não saiu também, velho. Vocês iram mudando, né? Então... Eu faço com a mente. Deixei de jogar por causa disso, mano. E... E é isso, velho. Eu não... Eu pra termino não jogar mais. Free Fire. Não é que eu me saia ruim. Porque realmente, quando tu não joga... Quando tu joga um jogo que tu é ruim... Tu não quer jogar aquele tipo de jogo, entendeu? Mas tu acaba tendo outra visão com ele. Tipo assim, tu começa a jogar... Começa a jogar bem... E gosta, mano. Mas é outra coisa. Eu preciso de uma arma. Ó, ocorreu. Então, tipo assim, cara. Eu tô te apelhando os outros, mano. Porque, tipo assim, se o cara joga... Se o cara gosta de Fortnite, beleza. É o gosto dele. Então, não tem nada a ver com isso, entendeu? Se o cara gosta de Free Fire, beleza. Não tem nada a ver com isso, cara. Então, é melhor respeitar o problema dos outros, entendeu? Não que o cara falha... Ah, Free Fire é jogo de cor, mano. É... Fortnite é jogo de doente mental, cara. E daí, pô. Que a gente gosta de jogar, entendeu? Que a gente se sente bem jogando. Se tu se sente bem jogando teu Free Fire, beleza, cara. Tu joga teu Free Fire. Eu gosto do meu Fortnite. E cada um teu gosto. Aham. Esse cara tá sendo... Não achou uma arma ainda, velho. Ah, essas horas... Ai, meu Deus. Cadê de quem se matou não? Essas horas... O Fortnite eu vim com brincadinha, tá? Só tem munição, mas não tem arma. O que é isso aqui não é bom. Se ele vier... Se ele vier... Achei, mano. Então, rapaziada, sempre respeito a opinião dos outros, mano. Isso é muito importante. Porque, velho, isso gera um tipo de conflito, mano. Que não é... Não é nada legal, beleza, rapaziada. Porque, tipo assim, cara... Eu já vi gente... Pernando dos amigos, pardíssimo, mano. Que... Um joga Free Fire ou outro Fortnite, cara. E eu gosto de jogar Fortnite com meus amigos. Porque, tipo assim, ó... Tem ratos que eu gosto de PUBG, mano. Normal. Os caras falam... Ah, PUBG é lagado. O cara, PUBG... Ele foi um jogo que meio... Isso é meio que reduzido... Pra ele pegar no mobile. Então, ele fica... Na versão Lite. Pro PUBG, beleza. É, pra pegar no celular. Aí, eles conseguiram... Fazer o jogo pra pegar no celular. E é por isso que ele é lagado, mano. Que ele é um jogo pesado. Que foi feito pra PC. E os caras fizeram um negócio lá. E conseguiram botar ele pra rodar no celular. Quem entendeu desse PUBG, mano? Pode falar nos comentários que... Não entendo muito sobre esse jogo, beleza. Aí o pessoal, cara... Aí o pessoal fala, cara... Você faz uma cópia, não sei o quê. Mano... É que tipo assim, ó... Eu não concordo, entendeu? Porque... Ele não é uma cópia, mas surgiu de uma ideia. Vamos supor jogo de mundo aberto, cara. Tem vários jogos de mundo aberto. Não tem só GTA. Tem... Tem The Crew, que pode ser considerado jogo de mundo aberto. Que isso? Que isso? Opa! Ah, velho, é besteira. Tem PUBG, que pode ser considerado... Um PUBG, é... Tem The Crew, que pode ser considerado de mundo aberto. E tem vários jogos que é considerado de mundo aberto também, cara. Isso é besteira, mano. Entendeu? Então, tipo assim... Tem aqui realmente a ver concorrência. O Fortnite. Fortnite é pra aquele PC mais potente, mano. Entendeu? Já tem um processador melhor e tal. O Fortnite é pra isso, entendeu? Free Fire. Free Fire é pra mobile. Ele pode rodar em todos os celulares. Mas se o cara jogar com o J1, vai rodar de boa. Então, praticamente é isso, mano. O jogo de Battle Royale. Entendeu? Porque tem muita gente que gosta desse estilo de jogo. Mas de Battle Royale. Porque, sinceramente... É um jogo incrível. Jogos incríveis. São os de Battle Royale. Eu amo muito os jogos de Battle Royale. Então, tinha que ter outros jogos pra competir. Entendeu? Não só pra competir. Como também pra rodar em aparelho. Porque não vamos esquecer que tem um negócio chamado hardware. Certo? Não é negócio. É negócios... Chamados hardware. Que são as peças... Do computador que lutam, velho. Pra rodar esse jogo. Tipo assim, mano. O PS4 tá... Tá suando aqui, velho. Pra rodar esse jogo. Não, não tanto, velho. Porque os gráficos tão no Ultra. Beleza? Então, nem tanto. Vixi... Então, nem tanto, rapaziada. Porque FPS aqui tá muito bom, ó. E, rapaziada... Eu diria isso também. Porque tem que ter uma certa memória, velho. Porque... Rodar Fortnite com esses gráficos. Com essa taxa de FPS. Transmitir imagem. É... E ainda ler os comandos do controle Bluetooth. Cara... Exige muita potência, mano. Então, tipo assim. Tem que ter gente que gosta de PC. Tem que ter gente que gosta de PC. Outros já preferem console, entendeu? Eu particularmente eu gosto mais... Do console. Por quê? O console... Ele... Ele é tipo mais simples, entendeu? Por que eu digo que ele é mais simples? É... Porque, assim... Se é o meu PS4, cara... Eu só conecto dois fios nele e já jogo, mano. Entendeu? Então, é... A simplificidade... A simplificidade... Sei lá como é que se fala isso. É muito maior em relação ao PC. Você tem que montar milhares de cabos, mano. Pra funcionar. É... E PC, mano. É pra quem, tipo assim... Pra quem tem... O menos fixo, entendeu? Você joga numa escrivania... Numa mesa... O PC é pra isso. Não... Não console. Então, fala que você pode fazer isso também, entendeu? Mas de preferência é PC. E aquele pessoal que não gosta só de... Mas, tipo assim, cara... Você fala... Mas eu preciso estudar também. O PS4 tem navegador, cara. De boa. Entendeu? Então, tipo assim... Essa questão de jogo, mano. E plataforma... Eu acho besteira. Por que? Vai mais da necessidade da pessoa. Não call é melhor. Entendeu? Claro que tu pode ter uma potência mais do que a outra. Mas, cara... O que você tem a discutir, cara... É PC. Por que? O PC sim. Vai ter que ter diferentes charges. Entendeu? Um do outro. Porque não tem PC igual. Na verdade, tem, cara. Tem. E tanta. Eu só tenho um dos mais potentes. Tenho um dos mais pratos. Entendeu? Então, é... Varia muito de PC, mano. Varia de PC também. Beleza. Porque... Tipo assim... Os caras... Tem gente que joga... Não precisa... Top, velho. Com a... Com a RTX e tal. Não precisa... Com a RTX. Outro joga no... No GTX. Outros no RX. Outro no GT. Vai depender muito. Tem placa de vídeo. Já tem processador. Que são os RISES. Os Intel. Então, cara... É... O PC, mano. Ele foi feito pra pegar todo tipo de jogo que você imaginar, rapaziada. Todo jogo, mano. Você bota no PC. Tem como instalar. E tipo assim... Ah, mas só roda no PS4. Só roda no PS3. Cara, com certeza eles vão dar um jeito de instalar um emulador e conseguir jogar esse jogo. Entendeu? Que eu vou supor o G29. É um volante. Ele foi feito pra PS4, PS3 e PC. Só que ele foi feito principalmente pra console. Então, é... Então, é... Ele não tem uma adaptação especial pro PC, entendeu? Aí, o que que a gente tem que fazer? Tem que instalar um site oficial da Logitech. Beleza? Pra conseguir jogar. Então, rapaziada. É um processo bem mais complicado. Tem que instalar coisa, velho. Mais chatinho. Entendeu? Mas... É isso, cara. Que tipo assim... PC, mano... Pra falar que é melhor. Cara, eu concordo. PC é melhor porque... Pra gráfico, essas coisas. Não tem aparelho melhor que o PC pra sair bem. E... Beleza. Então, não tem aparelho melhor que o PC. Beleza. Que vai sair melhor em gráfico. Dependendo, lógico. Da placa de vídeo, processador do PC. Vai depender de tudo isso, cara. Não vai depender só do jogo. Porque tipo assim... Que adianta você... Comprar um PC foda. De um HD foda. Quer dizer, HD não. Um processador foda. Uma placa de vídeo muito boa. E coloca 500GB. Não vai adiantar de nada, entendeu? Porque 500GB... Olha, mano. Só sobrou uma bala só. 500GB, rapaziada. Pode se considerar pouco? Pra um PC? Até que pode, entendeu? Não é essas coisas todas. 500GB, véi. Então, PC, mano. Sempre recomendável comprar de 1000GB. Por quê? Porque não tem só o que você vai baixar. Mano, tem os apps dele, véi. Tipo, Chrome, entendeu? Explorador de arquivos. Tudo, mano. System Operacional. Isso tudo ocupa memória, rapaziada. É, então, tipo assim, mano. Depende da necessidade. Vocês vão supor. O cara que compra... Nice Box 1. Qual jogos que ele gosta? Dá pra saber, cara. Que ele joga de Gears of War. Ele gosta... Ele joga de... Gears of War. Ele gosta de empossos, entendeu? Então, vai... Vai muito na necessidade da pessoa, cara. E o PS4, mano. Eu só que ele gosta de... É... Mais ou menos Horizon Zero Dawn. É... Fortnite. Porque no Xbox... Precisa da... Da Xbox Live Gold, mano. Pra jogar Fortnite. Que não precisa. Totalmente gratuito. Fortnite aqui. Beleza. E, rapaziada. É isso, mano. É um dos conselhos mais que eu dou a você, cara. Não faz questão por causa de jogo. Muito menos de console, cara. Tu parou até... Os caras falaram. Ah, mas eu gosto de Forza. Eu gosto de The Crew, cara. Entendeu? É assim. Eu, particularmente, eu prefiro Forza. Eu gosto de The Crew. Mas eu prefiro Forza, entendeu? É uma preferência minha, cara. Então, tipo assim. Não adianta brigar muito sobre isso, entendeu? Então, se você falar. Ah, então, qual eu devo comprar? Cara, se tu gosta de Xbox, tu vai e compra. Mas se não tem o jogo que tu quer, não vai adiantar, entendeu? Tipo assim, eu vou ver o PS4, mas para a necessidade do meu volante. Aí você fala. Ah, mas você gosta de Forza, não tem? Mas tem Assetto Cossa. Tem Dirty Rally. Tem Grand Turismo. Entendeu? Então, todos esses jogos, mano. E comecei a pesquisar, velho. E eu falei. Mano, se tiver esses jogos todos, eu vou ficar com ele. Ok. Baixei. E eu jogo, às vezes. O mesmo. Até porque eu tenho que fazer a gameplay, mano. Eu vou repostar mesmo ruim, velho. Eu vou postar mesmo assim. Beleza. Porque esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas... Ah, beleza, cara. Para que serve isso? Nossa, mano. Eu pensei que eu vou dar a chuva para se proteger da tempestade, cara. Meu Deus. Que decepção, velho. Eu não vou sobreviver nessa, beleza, rapaziada? Então, mano. Vejam bem esse vídeo, velho. Reflexo sobre isso. Não adianta, cara. Essa discussão besta. Ah, Free Fire é melhor. Meló. Ah, Free Fire é melhor. PUBG é melhor. É Fortnite melhor, cara. Não tem isso, mano. Isso vai variar de gosto. Para um, Free Fire é o melhor jeito que existe. Para outros não é, entendeu, rapaziada? Então, mano. Para de discutir essas besteiras, cara. Vai fazer amizade. Que é muito melhor, entendeu? Valeu seus amigos, cara. Se um gosta de Forza, mano. Beleza. Se ele gosta de Forza, também tá beleza, entendeu? Mano, eu sou um amigo, velho. É um parceiro, né, mano? Que ele gosta muito de Forza, cara. E alguém falar que gosta de Forza, ele achou ruim, entendeu? Aí o cara tá com essa besteira. Eu gosto de Forza, beleza. Eu gosto de Deku. Aí, mano. Só que... A gente gosta bastante do PS4. É um pouco mais do Xbox, porque eu gosto muito de... Tem gente que fala que a pegada do controle dói. Mas eu não acho isso. Outros acham, entendeu? Vai depender do tamanho da mão da pessoa também. Então, eu não acho. Eu vou tentar, pelo menos, sei lá, fazer um Vitória Royale aqui. Eu acho que eu não vou conseguir. Mas eu vou tentar. Principalmente tem um cara aqui e o outro pode me atacar. Cadê o cara, mano? Olha isso. Dá medo, rapaziada. Tu perde o cara, mano. Quando dá pra ele, tá do outro lado ali, velho. Olha aqui ele tá, velho. Ia, mano. Então, rapaziada. É isso, velho. Eu gosto de Fortnite. Eu tô profissionalizando Fortnite. Tô ficando bom, velho. Daqui a pouco vai evoluindo mais, entendeu? Mais e mais. Já passo pro mouse do teclado, velho. É uma coisa bem mais... Bem mais complicada, velho. Com mouse do teclado, é muito. Ou bastante complicado, rapaziada. Esse aqui não vai dar pra mim, beleza? Então, é isso. Foi o vídeo, rapaziada. Espero que tenham gostado, mano. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Um salve aí pro Manuel, mano. Que fez a intro do canal. É... O perfil, mano. Um salve você, velho. Brigadão de coração mesmo. E, rapaziada. É isso aí. Se inscreva aí nas redes sociais, beleza? Vou tentar deixar o link aqui embaixo. E pra isso eu vou ter que editar o vídeo. Não sei se eu vou fazer isso. Porque eu já vou postar diretamente do PS4. Então, apagado o seu vídeo, mano. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe pra amigos, familiares. Colégios de trabalho. Nos seus stories do Instagram, WhatsApp. Pra quem você quiser compartilhar, mas compartilhe. Deixa o like, mano. Pra fortalecer, velho. E pra quem chegou... Pra quem tem esse tipo meu, velho. Muito obrigado, beleza? É nóis, mano. Um salve pra geral. E valeu.